Mas primeiro, não foi porTON 2006 Vai pina esquerda, irmão Doito do Recaldo vai pina esquerda Caralho, é a bala! É a bala, é É a bala, meu filho Ele tá com o peso do caralho dentro da bike, hein Olha, olha, olha a bala! O que foi que a chuva foi, foi? É tudo certo? A câmera não ouve? Claro O que foi? Claro, olha, olha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL